Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. Seguindo o sonho do mestre Gonzaga, a Prefeitura de Teresópolis realizou o 12º Encontro de Sanfoneiros sob o comando do coordenador e criador do projeto, professor Cândido Neto. Olha, fazer essa movimentação é maravilhoso, porque eu idealizei esse festival em 2006, e o SESC veio realizando, nesses 11 anos, o SESC realizou, esse ano por motivo de força maior, o SESC não pôde realizar, mas a Prefeitura, em nome aqui da Secretaria Municipal de Cultura, está nos dando esse apoio com a estrutura, e eu reuni aí a força dos sanfoneiros, sanfoneiros de Teresópolis, sanfoneiros do Estado do Rio, e a gente está aí fazendo, comemorando o nosso 12º Encontro de Sanfoneiros, que é um prazer imenso, resgatar esse instrumento maravilhoso, e trazer aí a sanfona cada vez mais para Teresópolis, esquentando as festas juninas, esquentando as nossas noites. Para viver a arte, é preciso entender a beleza existente no movimento popular, na identidade de uma gente através da cultura que produz. Ah, eu gosto muito, né, então sou até suspeita para elogiar. A Secretaria de Cultura está de parabéns com esses eventos, eu tenho ido a todos, gosto muito disso. E assim, todos os que passaram pela Calçada da Fama foram encantados pelo som da sanfona. Eu que vim da região dos Lagos, da Azul de Macaé, estou muito feliz, prestigiando essa oportunidade que a cidade está proporcionando para nós. Estou muito feliz aqui. Teresópolis, cidade à sombra do dedo de Deus, acolhedora e terna. Recebendo os que aqui chegam, ao som da sanfona, como cantou Dominguinhos, Estar em Teresópolis é encontrar o aconchego. Estou de volta para o meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Em Teresângelo Entret羅